Olá pessoal, muito bem-vindo ao canal Lendo e querendo e hoje então tá certo é que vai responder uma tag aqui no canal Uma respondência a tag das redes sociais, ok? Eu vi essa tag no canal da Tati Felton e vou deixar o link do vídeo dela lá embaixo na descrição do vídeo, ok? As perguntas estarão dentro daquele vídeo, mas eu vou pensar se eu deixo nesse vídeo também Tá bom? Então vamos iniciar as perguntas dessa tag, tem a ver sim com a rede social e tem a ver sim com o livro Um livro para cada rede social, vamos colocar assim, né? Vocês vão entender à medida que eu vou falando aqui, tá bom? A primeira rede social é o Twitter, veja só a pergunta do Twitter, o livro que você quer compartilhar com todo mundo, tá certo? E isso eu acho que eu já esgotei de falar aqui no canal sobre esse livro, mas eu vou repetir novamente, ok? O livro que eu quero espalhar para todo mundo em si é O Nome da Rosa, tá bom? De Humberto Eco Esse é aquele tipo de livro que quando a gente termina de ler, a gente quer compartilhar a nossa intenção de leitura, ó A nossa opinião sobre ele mesmo, né? Tudo o que ele causou na gente mesmo para todo mundo Sair espalhando em si para todas as pessoas que vocês viram ao redor mesmo Tem um livro que vale muito a pena e a história e o personagem principal, os dois personagens principais desse livro, né? O Watson e o Guilherme do Master View são personagens incríveis, né? E é um livro em si, né? É um dos maiores livros que eu usarei na minha vida e eu já estou com vontade de releer ele E olha que eu li esse livro em si no começo desse ano, não foi? Então, né? Bom, segunda pergunta, né? Facebook, ok? Um livro do qual você gostou muito e que foi recomendado por outra pessoa E aí, gente, eu vou colocar os livros mais recentes agora, tá certo? Que foi A Crônica de uma Morte Anunciada do Gabriel Garcia Marques Não que esse livro foi indicado para eu começar a ler Gabriel Garcia Marques E eu gostei muito de ler ele, veja só vocês É um tipo de livro que vale muito a pena caso você queira se integrar em si A começar a ler o Gabriel Garcia Marques Eu aconselho você a começar pelos livros mais menores ou pelos contos e crônicas dele Porque vale muito a pena, ok? E esse livro vale muito a pena Ah, não coloque aí na lista que vale muito a pena mesmo, ok? E a terceira pergunta, o Tumblr Eu não sei se eu estou falando certo, mas enfim Um livro que você leu antes de criar seu canal no YouTube E do qual ainda não falou em vídeo Ou seja, um livro a qual eu li antes de ter canal aqui no YouTube e que eu ainda não gravei vídeo Bom, gente, aí vocês vão me xingar realmente, eu não sei Mas foi o 50 Tons de Cinza, ok? Eu acredito que eu li esse livro antes de eu ter canal, eu não sei, tá certo? Eu li vários livros antes de ter canal aqui no YouTube, tá certo? Eu li vários livros infantis em si Vários livros em si antes de ter canal aqui no YouTube mesmo Mas assim, eu não lia com esse ritmo de leitura que eu tenho hoje Então eu vou colocar sim esse mais conhecido 50 Tons de Cinza em si Mas não tem vídeo aqui pro canal, já são vocês Aliás, eu não só li esse livro, como também eu li a série toda Mas eu vou dizer, eu vou explicar pra vocês, tá certo? Eu comprei esse livro naquelas revistinhas da Avon aí mesmo, né? Que tem aqueles livros, né? Em edições econômicas e tal Só que eu pensava que esse livro era livro de fantasia, tá certo? Em 2015, eu quero saber pra vocês terem ideia O que foi em 2015? Eu acredito que foi Bom, eu me lembro que foi antes de eu ter canal aqui no YouTube E é o seguinte, eu pensava que era livro de fantasia e tal, né? De aventura E eu não lia, realmente eu não lia a sinopse não Só que eu comprei E pra surpresa minha, não foi livro de fantasia, né? E nem de aventura, né? Passou longe É, é uma história engraçada Mas enfim, leia uma sinopse antes de comprar um livro, ok? Leia uma sinopse Bom Próxima rede social em si E eu não sei pra pronunciar o nome dessa rede social Mas eu vou pronunciar em português mesmo Miss Pass Enfim É, um livro que você não tem a intenção de reler E um livro que eu não tenho a intenção de reler São vários também Mas eu vou dizer aqui pra vocês, tá certo? O livro que eu também li recentemente, né? Que foi o No Mundo da Luna Da Karina Risse Gente, eu achei aquele livro assim De todos os livros da Karina Risse Aquele tipo de livro que eu não pretendo reler mesmo Eu pretendo reler Perdida Destinado E se encontrada Pretendo reler esses livros Porque me dá vontade São sólidos bem É, viciantes, sabe? Mas esse livro, gente É, no Mundo da Luna De forma alguma Que é certo Eu faço longe, tá bom? É tão certo Que eu gravei uma resenha Bem curtinha sobre ele E foi uma resenha bem legalzinha Bem rápida Sobre esse livro Porque não pretendo reler esse livro, não Mas quem sabe, né? Nunca diga nunca, né? Mesmo Bom, Instagram Um livro com uma capa bonita, tá certo? Ou um livro fotogênico, né? Eu achei essa pergunta um pouco irada Mas enfim Eu tenho esse livro, tá certo? Tá bem ali Mas eu vou deixar a capinha aqui do lado Que é o Não diga aos lobos Que eu estou em casa Tá certo? E a capinha vai aparecer aqui do lado Eu acho que é bem bonito Pra tirar selfie, né? E principalmente capa de vídeo Tá aí um livro que eu já li, tá certo? E que eu pretendo mais pra frente Fazer resenha aqui pro canal Reler de novo pra fazer resenha Porque eu lembro que vale muito a pena Ou talvez a minha visão sobre ele Possa mudar hoje em dia Não sei Mas bom, é um livro fotogênico Eu acho a capa desse livro linda, tá bom? Um lobo de vários traços Enfim Bom Youtube Rede social Um livro do qual você gostaria De ver uma adaptação para o cinema E aí eu vou dizer nenhum Tá certo? Porque eu não me lembro Exatamente de um livro assim Que eu queira ver Uma adaptação para o cinema Hoje, agora, não Eu não me lembro Enfim, eu não me lembro Gente, fazer ok Mas eu acho que ele vai ter assim Mas eu não me lembro Skype em si É uma rede social que eu não uso Né? Eu acredito que muita gente também Que eu conheço não usa Skype Mas bom Um livro com personagens Com os quais você gostaria De conversar Eu até entendi, né? Skype e essa pergunta em si Mas bom, livro que eu queira Em si, conversar com personagens Em si, né? Mantenha contato Porque eu sei que isso nunca vai acontecer Né? Óbvio Mas seria Muitos viu Charles Que é aquele tipo de autor Que coloca vários personagens Dentro da história mesmo Esse é aquele tipo dele Porque, sei lá Dá pra gente recolher 20 personagens dali Que é que a gente gosta Ou então 10, 5, né? A senhora Betheson O próprio David Copperfield É um personagem legal, né? Adora em si mesmo Ela sendo um pouco chata Em si O meio que o pequeno Eu não sei se é marido Em si Da senhora Betheson Também é legal Então é um livro que É cheio de personagens legais Que vocês assistiram Algumas que iria sentar um ataque Pra conversar Tá bom? E fica aí O vídeo de hoje foi esse Tá bom? Respondendo mais uma técnica Aqui no canal Tá bom? No mês passado A gente respondeu muita técnica Se não me der Nesse mês Eu vou tentar responder Algumas aqui Pra vocês Amigos aqui Os vídeos vão andando Aqui no canal Bom? Prometo E se você gostou do vídeo Se inscrever no canal Atrás do sininho Para receber a notificação Do canal Comenta aí embaixo também Caso você queira responder Alguma dessas perguntas Ou todas as perguntas em si Deixem nos comentários Que eu vou querer muito saber Até o próximo vídeo